fala galera você está no canal gameplay sj quem tá falando vocês aqui é o samuel galera é com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e com um tutorial de minecraft galera como vocês viram no título do vídeo é eu vou ensinar pra vocês quer dizer eu vou ensinar pra vocês como entrar no server sem dar sim dar nome e vale do galera que eu estou fazendo todos os maus mas porque tinha essa dificuldade e pense que eu fiquei dois meses sem saber entrar no server é quando descobriu e agora estou conseguindo ser de boa galera então vou ensinar isso pra vocês e eu voto votou clique aqui na descrição aí vou deixar o link na descrição do server de escaro as galera que é de um server a sala de escaro você pode jogar online com seus amigos ok então vamos lá galera é esse aqui é o certo é a vaga tirar esses dois aqui que eu tava fazendo negócio e o sério que é o de cima desse aqui ó esse aqui mesmo ok é mas primeiro eu vou ensinar como é como você entra em um server sem dar nome válido galera que eu tinha esse problema só que descobriu que era não é o nome do servidor que você coloca vou ensinar pra vocês aqui galera vocês vêm aqui nessa chave aqui ó no canto tá vendo no cantinho essas duas chaves aqui galera você vai aqui e galera se o seu nome tiver assim tá Samuel SJ se o seu nome tiver essa separação aí galera de Samuel entre SJ não vai entrar no servidor que vai dar nome inválido então galera não não para o vídeo agora calma-se que eu vou ensinar mais coisa para vocês que tem que ver o que é o problema já foi e sai do vídeo tá deixa seu like aí não se esquece tá você te ajudou é você vai então galera não deixa espaço não que se você quiser separar o nome você bota um underline como esse daqui sei lá aí você bota SJ aí sim você pode entrar tá no meu caso é deixa eu ver Samuel SJ eu deixei desculpe eu deixei esse SJ assim tudo junto ok que não vai atrapalhar deixa assim e você vai dar já vai dar para você entrar em um server galera olha só minha esquina aí que hilário tá é vamos ver aqui tá vamos entrar aqui no server galera não vou nem botar o nome separado para você ver que dá erro de nome mas vai assim mesmo aí galera entrei no server como vocês podem ver não deu aquele erro desgramado tá está aí velho Skyrise para quem gosta só tem mais também galera tem Stealth tem que o além de survival galera que eu eu diria isso então galera esse foi outro vídeo espero que vocês tenham gostado foi rápido o link o link tá aí na descrição desse server ok então muito obrigado todo mundo que assistiu se você gostou dá like no vídeo se a gente dá like ok e se inscreve no canal que eu vou tá fazendo mais tutoriais como a série de minecraft e também é galera também e jogos tutoriais e vlogs que vai ter também do canal então aguarde então até o próximo vídeo galera calma acho eu terminar com um aqui versões terceira pessoa não selecionando frontal então galera é isso esse tutorial ficando por aqui então valeu